Então, gente, estou eu aqui ainda fazendo o meu trabalhinho e uma amiga me perguntou, você não sabe uma folhinha mais facinha pra ensinar pra gente? Porque eu ainda não consigo fazer igual essa sua. Bom, eu acho fácil, mas tudo bem. Vamos tentar fazer uma assim, ó, que é ainda mais fácil que aquela, tá? Então, você vai fazer lá a sua folhinha. Vou fazer uma aqui pra vocês verem. Eu tô passando o verde oliva, eu vou passar o verde, desculpa, o verde pinheiro. Vou passar o verde pinheiro assim, ó, bem pouquinho, raspadinho nela toda. Gente, eu tô segurando o celular porque eu só vou fazer uma folhinha, espero que seja rápido, né? Então, nem vou colocar no suporte. Ó, passei o fundo, eu venho agora com o verde pântano aqui, faço essa parte da sombra aqui, ó. E venho com o risquinho aqui do meio, dando uma escurecida deste lado. Bem facinho, hein? Venho lá no cantinho, só com a sujeirinha. Agora, com o branco, eu vou passar aqui, ó, o lado contrário de onde eu fiz a sombra. Dá a impressão que foi muita tinta, mas não é não, gente, é porque ela tá aguadinha, viu? E venho do lado de cá, e pronto, ó. Pra quem quer uma folha bem fácil, acho que essa é uma das formas mais simples de fazer a folha. Olha, se você quiser, você pode dar umas puxadinhas no meio, puxando um pouquinho, pra não ficar somente aquela cor. Dá uma, uma alisadinha assim, ó. Puxa um pouquinho e dá uma puxadinha, ó. Pronto. Olha, essa é super fácil, tá? Eu só não vou deixar assim, porque é uma folha que eu tô fazendo num trabalho com rosinhas, e eu acho que não tem muito sentido na folha de rosa assim, tá? Então, eu vou fazer aqui o meu, os cantinhos aqui do meu jeito, porque ela tem que ter uma serrinha assim, né? E eu vou refazê-la, mas daquele jeito já estava pronto pra quem quer uma folha super fácil, tá? Então, eu vou dar uma puxadinha aqui, ó, que eu gosto das nervurinhas. Eu gosto que ela fique mais marcadinha. Então, eu vou fazer aqui umas nervurinhas, vou vir aqui nessa de baixo que eu fiz só pra mostrar pra vocês. E também vou fazer a mesma coisa, vou puxar, vou fazer a minha serrinha aqui do lado. Olha como a gente já transforma a folha. Eu gosto mais da folhinha assim. Então, eu vou puxar ela assim enquanto ainda tá molhado. Pra ficar do meu jeito. Mas daquela forma que eu fiz com vocês agora, já tá uma folhinha pronta, tá? Pra quem quer uma coisa bem, bem facinha mesmo, bem básica, é daquele jeito. Mas aí, ó, tô mostrando aqui pra vocês que mesmo depois você pode tá transformando a sua folha e deixando ela um pouquinho mais elaborada, tá? Assim, gente, ó. Porque como é uma rosinha, ó, eu gosto das folhas assim. Feito dessa forma, ó. Ok? Beijinhos! Beijinhos! Beijinhos!